O Mondego Diz-me se corres para o mar O meu amor é segredo Saudades quero mandar O Mondego, o Mondego Diz-me se corres para o mar Quero saudades mandar Em troca de minhas dores Quero saudades mandar Em troca de minhas dores Diz-me se corres para o mar Espelho de meus amores O Mondego, o Mondego Diz-me se corres para o mar O Mondego, o Mondego Diz-me se corres para o mar 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 Diz-me se corres para o mar